Salve, salve rapaziada, me chamo Felipe Gaspari, organizador da Batalha do Tanque, videomaker, e hoje estou vindo aqui para conversar com vocês, é fina pergunta lá do grupo do Portólogos, para quem não conhece é um grupo de Facebook irado, que fala sobre bastante batalhas de MCs, opiniões sobre hip hop e afins, e também o meu perfil pessoal, que faz muito tempo que eu não uso o Facebook, também faz muito tempo que eu não venho conversar com vocês, essa pandemia tem sido um bagulho bem louco, tem atrapalhado bastante todos os processos, o Tanque tinha voltado com todo o vapor, com várias edições incríveis, com vários MCs foda, público foda, vídeos foda, aí a pandemia chegou e cortou nossa onda, e hoje eu estou vindo aqui para responder alguns fãs, trocar umas ideias com umas pessoas que perguntaram no grupo, então vamos lá, vou ler a primeira pergunta. Então a primeira pergunta não é nenhuma, são quatro, são várias, vários MCs, vários amigos perguntam isso direto, o porquê não aconteceu o Tanque vs Museu 2, e se eu tenho interesse também de fazer um Tanque vs Coliseu, qual foi a dificuldade desse evento? Não aconteceu a segunda edição? Primeiro, quando eu fiz foi muito trabalhoso, foi muito sinistro, foi gratificante pra caramba, foi um evento pica, mas mano, foi talvez o evento mais caro de freestyle até naquela época, de valor financeiro para a batalha de MCs, ninguém nunca tinha feito uma parada daquela proporção, naquele sentido, só com batalha, sabe? Então foi um evento que custou 25 mil, por pouco a gente não bate essa meta, a gente toma prejuízo, foi trabalhoso demais, e tipo assim, eu corri de evento particular, porque mano, desde que vou ser surtadão, eu tenho interesse sim, esse ano já foi até conversado com o Zen sobre esse interesse, com o Magneto também foi conversado, só que isso é uma coisa que antes da pandemia estava sendo se pensado pra agora, pro final do ano, se acontecer ou não. Com essa pandemia, cortou todos os planejamentos de todo mundo, tá fácil pra ninguém, tá gente? Tá foda, quem é produtor cultural, a cultura foi a primeira paraia, vai ser a última a voltar. Eu tenho interesse, mas tem que ter todas as condições, tem que ter um acordo em geral, tem que ser uma coisa bem fácil, tranquilo de trabalhar, que não me dê tanta dor de cabeça, porque pra fazer uma coisa que deu dor de cabeça como aquele, e todos os problemas internos que aconteceu também, prefiro hoje me ausentar. O Matheus perguntou os três melhores MCs que eu acho da aldeia e do tanque. Bom, vou ser honesto, vou falar atualmente o que eu já acho da aldeia mais foda pra mim, é Kant, Salvador, eu gosto muito do Mike, gosto muito de ilusão, mas, sei lá, vou botar a ilusão com a opinião pessoal minha. E do tanque é o clássico, né, trio clássico, Orochi, Johnny, Pelé, mas também tem vários fodas, dois tris, quem ganharia? Depende do momento, depende da vibe, depende, em geral, todo mundo no auge, eu vou sem puxar sardinha pro meu lado, tá ligado? Confio nos meninos do tanque, então, muita fé. Juninho, respondendo a sua pergunta, bem sincero, o tanque tinha voltado com todo o vapor esse ano, ano passado eu tava tendo que trabalhar em outras paradas, esse ano eu voltei a dedicar 100%, tipo, saí do outro emprego que eu tava trabalhando, pra quem quer saber, eu faço jobs, tá ligado? Jobs audiovisual, jobs de influência, jobs de network, alguns trabalhos informais, fotografia, que é o meu ramo inicial. E hoje, eu me sustento só com rap, só com YouTube, normalmente não é só YouTube, é com a internet em si, mas o YouTube é o principal. Além disso, também rola os patrocinadores, como André e Rogério, como outras pessoas. Hoje eu vivo só de internet, na real já vivo há nove anos, por enquanto, outras horas ou não, eu faço um jobzinho aqui, ali, de fotografia, mas meu foco é só no YouTube, só no rap, na batalha do tanque. Então, Julinho, respondendo, bem sincero, o melhor pra mim, eu acho que foi a criação da batalha de tri, aquela energia, aquela vibe, aquele evento, também foi uma coisa inesquecível, uma coisa que eu acho que marcou muito na minha história, na história do rap. Se eu tivesse alguma dúvida, se o meu trabalho tinha sido relevante, pensando em batalha, aquele dia ali, eu tive uma certeza. E a pior, não vou dizer nem a pior, mas, tipo assim, o rap também apresentou várias pessoas que eu achei que eram amigos, várias facas nas costas, vários faqueamentos, várias guerras de ego, várias merdinhas, que você é ovo no bastidor, você nem acredita. Então, eu vou botar essas picuinhas, essas merdinhas como os piores, tá ligado? Mas o melhor pra mim, batalha de trio, felicidade máxima pra mim. Luiz, tudo bem? Então, vou te explicar bem rápido. Sobre fazer edição especial, a gente já fez esse ano, o Ahaviv foi uma edição especial, uma das melhores que eu fiz, e nós tinha até antes da pandemia, mas ainda vamos ver como vai acontecer com o mundo depois, né? Mas antes da pandemia, nós já estávamos planejando dois eventos especiais. E sobre a batalha de trio, ele perguntou... Ah, sobre a batalha de trio, eu não tinha noção que seria tão foda, eu fico feliz pra caramba, é uma das coisas que eu me orgulho pra caramba, tá ligado? Então, pô, batalha de trio pra mim foi uma parada foda, uma vivência inesquecível, foi incrível, tá ligado? Eu nunca imaginei que seria tão foda assim, a longo prazo, mas o formato, quando é bom, mano, se firma, e o bagulho foi muito feito, com muito carinho, muita paixão, muito amor, não tinha como dar errado não, tá ligado? A batalha de trio pra mim é tipo um rugal das batalhas, e, pô, fico feliz de ser criador desse projeto todo. Olha, Matheus, esse formato, confesso que eu não conheço, vou procurar, vou ir a fundo sobre, eu já fiz batalhas que eram, tipo, simultantes, com um round de conhecimento, um round de sangue, um round de telão, já fiz umas interações, não sei se é parecido com isso que você tá falando, mas eu vou procurar, me interessei sim, e quem sabe? Gabriel Wilson, são, são, porra, mano, batalha de dois galos, eu acho foda, maior admiração pelos trabalhos que os caras fazem, eu acho muito irado, são influências pra caralho pra mim, e, pô, eu acho muito, mano, a América do Sul é muito foda em freestyle, muito foda em batalha, os galos é um exemplo fodido, e um dia eu quero que o tank chegue a essa proporção, e eu espero que não demore tanto. Matheus Araújo, eu só respondi essa pergunta, porque todo mundo faz toda hora, mano, depende deles, as vontades deles, se rolar, não sei se vai acontecer, pode acontecer ou não, adoraria ver, adoraria estar filmando, adoraria organizar, mas não depende só de mim. cara, te confesso, fiquei muito na hora, pô, é uma coisa que eu passo de coração, ver o cara ali falando muito, mas aí eu fui, cheguei, cheguei e chamei ele, tem dia que foi o jogo, foi o game ali, tá ligado, foi maneiro também pros dois, mas, porra, na hora eu fiquei muito puto, se eu tivesse com ele na minha frente, eu dava duas bicudas, uma voadora, mas eu, porra, antes de responder qualquer merda, eu cheguei, não sei se eu não lembro se eu falei merda no Twitter ou não, mas eu lembro que eu cheguei a escrever uma parada, apaguei, e fui chamar ele no inbox, Henrique, eu tô achando foda, mano, foda, mano, só quem sabe, quando eu comecei há seis, sete anos de atrás, não fomos pioneiros, teve pessoas que botou cimentinho pra mim passar, mas eu cimentei boa parte da rua também, e, pô, vou te falar, hoje é uma evolução incrível, mano, é uma evolução de dez anos que aconteceu em cinco, ainda é um começo pequeno, porque a gente pode se tornar, mas é um caminho, e, pô, pra quem tava lá atrás, bebendo a água da Biclin em evento, um evento que pagava alguma coisa era ruim, Rodas tinha que sofrer, tudo underground, eu acho que o Tank ajudou muito nessa caminhada, e vou te falar que vamos melhorar em muito ainda, pô, Diogo, teve vários que se destacaram pra caramba, mas eu acho que o primeiro é indiscutível, Oroz, tá ligado, um dos maiores artistas do cenário brasileiro hoje, pô, o Kinoos, Pelé, pessoal com Anquilo também, MZ, destacou pra caramba, Tioos com a carreira solo, vários trabalhos concretos, teve vários MCs também que não se destacaram tanto, considerando o patamar desse, mas tem muita coisa pra queimar ainda, então, mano, o Tank foi um celeiro não só de artistas de batalha, como também de talento, e vou botar lá o bloco da Anquilo, Orochi, e também Tioos, tá ligado, foram mais que se destacaram, tem a Ásia também que se destacou pra caramba, mano, teve vários, vários frutos, vários MCs se destacaram legal, e tem muitos que vão te destacar muito mais ainda, que vocês nem tem noção ainda, e também tem uma nova geração que vai vir, mano, tem que ser leiro, tem que ser leiro da música também, respeite os pais. Silas, reto, curto, foco, hoje ele tem mais vários focos, antigamente ele vivia um freestyle, comia um freestyle, dormia um freestyle, hoje não é a mesma coisa, então, é só foco, se querer mesmo levar a sério, volta melhor que nunca, mas é foda, eu também entendo, tem vários corres na cabeça, pô, senti falta, cara, todo mundo sente coisas que foram boas, mas eu acho que, tipo assim, essa nostalgia nem é tão bom, pô, eu vivo do futuro, vivo do presente, o tanque tá vivão, esse ano mostrou muita coisa, mostrou que nós tem muita linha pra queimar, muita coisa pra fazer, pra mim, tem noção, mano, esse ano começou melhor que todos os outros, e eu, pô, fico muito feliz, tá ligado, que saudade eu tenho, várias coisas, pô, foi coisas boas, nostalgia, normal, tá ligado, mas agora não podemos se prender pra isso não, mano, isso atrasa muito o tanque, ficar se prendendo ao passado, a MCX, não dando oportunidade pra outros MCs, tá ligado, saudade eu tenho, mas eu evoluí, todo mundo evoluiu, todo mundo passou, todo mundo teve sua caminhada, alguns regrediram, outros foram, tá ligado, quem vive de passado é museu, tá ligado, a gente quer o presente, o futuro, então sentir saudade sim, se tem chance de ser como antes, se tem chance de ser muito mais foda que antes, muita coisa melhorou e muita coisa piorou de lá pra cá, pra mim, muita coisa melhorou, então sim, mano, sinto nostalgia porque foi bom, nostalgia por isso, mas agora tem um futuro pra trilhar, pô, obrigado a geral, que mandou essas perguntas, viu esse vídeo até o final, tamo junto, família, tanque, ó, só a pandemia, essa parada tá séria, a pandemia, atenção, álcool em gel, se cuidem, mas vamos voltar e vamos voltar melhor, eu acho que a humanidade pode voltar melhor nisso, eu espero, tá ligado, várias coisas acontecendo pelo mundo, o negócio lá no S3 está pegando sério, sério, porque é importante, então vamos ter calma, com a paciência, agradeço a geral que viu o vídeo, se inscreve no meu canal, dá um like, compartilha, e quando essa pandemia acabar, o tanque volta, mas volta melhor, mais forte, igual nós estávamos no comecinho do ano, bem melhor ainda, tamo junto, mostro da hora de vocês, vou tentar gravar mais vídeos, trazer mais conteúdos, autorais também, não só esses meus uploads, mas tamo junto, e até... tchau, tchau,